Que tá com jeans, né? Uma calça jeans da La Rossi também. Gente, boa tarde. Olha, gente, que lindo, que maravilhoso aí, olha. Aí eu vou mostrar a consultora Beth. Mostra um pouquinho a Beth, que a Beth é nova aqui com a gente. Boa tarde, gente. Quem não conhece essa nova consultora, é a Beth. Então ela vai tá fazendo a clientela dela, né? Estou aqui à disposição de vocês, tá? Precisando, a Beth tá aqui. Aí eu vou mostrar agora pra vocês aí a calça que a Beth tá aqui. Para tudo, os detalhes dessa calça. Gente, olha os detalhes. Ela vai mostrar detalhe por detalhe dessa calça. Dá uma rodadinha, Beth. E sempre com a assinatura das marcas, né? Né, toda. É, na Rossi. Toda aí assinada. E os detalhes, né? Que a gente pode ver. E o jeans, qualidade é tudo em um jeans, né? Não adianta ser só uma calça básica. Mas ela tem que ter a qualidade no jeans. Porque o jeans não for confortável. A mulher não consegue ficar nem meia hora com uma calça, né? É super confortável, gente. Eu acutei por ela. Ela é muito confortável. Total conforto. Tem esse detalhezinho também aqui. Barra dobrada, né? Perfeito. E como a gente já falou, sempre nós que fomos para parceria com a Carmen Steffes, olha esse tamanho que ela tá, né? Aí pronto. Jogou um tamanho desse aí. Olha esse detalhe. Olha aí o detalhe dessa calça. Esse detalhe aqui. Gente, essa calça aqui, a Bete tá... Ela tá 329. Lembrando que a gente parcela até em seis vezes no cartão. Então as parcelas ficam suave pra você. A gente aceita os cartões Visa, Marce e Credit Shopping. Quem gostou, fala logo aí. Essa que a Bete tá... 42, né, Bete? A forma dela não é grande. Olha, a Bete tá vestindo 42. A forma dela é pequena. E essa é da La Roça. A La Roça tá arrasando no giro, né? Um dia melhor que o outro aí. Então a Bete vai dar uma rodadinha, mostrar aí pra vocês os detalhes. Dessa calça maravilhosa que ela tá. A gente não pode dizer, né? Que uma calça... Olha, ela tocou aí com essa regata também da Seik. Essa regata da Seik 119. 119,99. Óbvio, olha, a regata tá toda canelada, né? Com gola alta, né? Pra dar aquela alongada. Você que quer dar aquela alongada aqui, né? No pescoço. Só colocar uma gola alta e tudo que você tem. Arrasa pra onde você passar. Olha, eu tô vendo aí quem tá com a gente já, né? A nossa gata aí, a nossa blogueira aí, a Vanessa Vandes. Lê aí com a gente, que bom.